Pessoal, eu já vou dar três dicas se você não está conseguindo fazer o espelhamento de tela do seu celular para a TV da Philips Android. Às vezes não é o programa do celular, é o programa na TV. Então eu vou dar as três dicas aqui, simples e fácil. Primeiro, você tem que subir a tela até configurações. Então você vai clicar em configurações e vai vir até a opção aqui de aplicativos. Aqui você vai ter que descer a tela até a opção de ver todos os aplicativos, vai clicar em cima dele. E aqui vamos descer até a opção mostrar aplicativos do sistema, vai clicar em cima. E aqui vamos localizar pelo aplicativo Chromecast built-in. E ele está aqui, você vai clicar em cima dele e aqui pessoal temos duas opções. Você pode vir aqui na opção forçar parada e depois tentar fazer a conexão para ver se funciona. Não resolveu, você vai ter que vir aqui nessa opção em desinstalar atualizações. Vai clicar em cima e vai clicar em ok. E beleza, já está desinstalado as atualizações. E também você pode fazer um teste para ver se resolveu. Mas no meu não está aparecendo desinstalar atualizações. Quer dizer então que o seu aplicativo está desatualizado. Então nós vamos agora atualizar ele. Não vai ser nessa tela, então você vai ter que apertar a casinha do seu controle para poder voltar para a tela inicial. Voltou para a tela inicial, você vai ter que vir aqui na opção da sua loja de aplicativos Google Play Store. Vai clicar em cima dela. E aqui vamos até a opção aqui, onde tem o logo da sua conta. E vamos vir agora aqui em gerenciar apps e jogos. E você vai vir para o lado em atualizações. Vai clicar em cima dele. Aqui vai estar todos os seus aplicativos. No meu caso estão todos atualizados. Somente o Chromecast que eu tirei as atualizações para poder mostrar para vocês, ele está aqui. Então se não aparecer para você lá desinstalar atualizações, é que a sua TV não está atualizada. Você vai clicar em cima dele então. E vai clicar aqui na opção atualizar. Só aguardar. E beleza, já está instalado. Agora é só você apertar a tecla Home e fazer o teste de espelhamento do seu celular para a sua TV da Philips Android. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Valeu!